Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Começa em março o pagamento das contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E os trabalhadores ainda têm algumas dúvidas. A nossa equipe foi às ruas para saber quais os principais questionamentos e buscou as respostas com o representante da Caixa Econômica Federal. Confira agora a pergunta do comerciante Carlos Brandão. Quando posso fazer o saque? O saque das contas inativas do FGTS para trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro estará disponível a partir do dia 10 de março. Para nascidos em março, abril e maio, o saque começa em 10 de abril. Trabalhadores que fazem aniversário nos meses de junho, julho e agosto vão poder sacar a partir do dia 12 de maio. Aniversariantes de setembro, outubro e novembro vão poder retirar o dinheiro das contas inativas a partir de 16 de junho. O último grupo, que inclui nascidos no mês de dezembro, poderá fazer o saque a partir do dia 14 de julho deste ano. Para poder se beneficiar desse modelo simplificado que foi autorizado para a medida provisória 763 de 2016, ele tem que fazê-lo seguindo o cronograma e até 31 de setembro de 2017. E o Brasil começa a demonstrar sinais de recuperação na economia. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o país registrou um avanço importante em um indicador que tenta prever o comportamento da economia. Quem tem detalhes sobre isso, quem tem as informações é o repórter Ney Pereira. Olá Ney, boa tarde outra vez. Boa tarde Roberto, boa tarde a todos. O estudo da FGV, em parceria com uma organização internacional, reúne oito áreas que medem a atividade econômica no Brasil. Desses oito setores analisados, sete apresentaram contribuições positivas. Em janeiro, o índice apresentou alta de 3%. Com esse desempenho, o indicador subiu para 104,6 pontos. Um desses indicadores, que mede a percepção em relação à economia brasileira atualmente, apresentou alta de 0,4% entre dezembro e janeiro deste ano. Volto com você Roberto. Está certo Ney, obrigado pelas informações. E o governo trabalha pela aprovação da reforma da Previdência Social. A mudança está em discussão na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. A equipe da TV NBR acompanhou mais um dia de debates. Confira na reportagem. Mais um dia de debates na Comissão Especial que discute a reforma da Previdência na Câmara. No cronograma de trabalho do relator, deputado Arthur Maia, foi a segunda audiência pública de nove previstas. O assunto foi o regime de Previdência dos Servidores Públicos. No Brasil, em linhas gerais, existem dois regimes de Previdência. Um para os servidores públicos e outro para os trabalhadores da iniciativa privada. Com a reforma, o governo tem a meta de uniformizar esses sistemas a partir de regras iguais. Neste momento, eu entendo que nós temos a oportunidade de fazer, não só, uma reforma mais abrangente, que possa nos levar até os próximos 20, 30 anos, com um desenho claro, com o perfil da sociedade, o perfil da economia e as condições de regime de Previdência que temos hoje, e ao mesmo tempo buscarmos convergência dos regimes diferentes de aposadoria. A igualdade passa por uma idade mínima de 65 anos para se aposentar, tanto para homens quanto para mulheres. Um tempo de contribuição mínimo de 25 anos e 49 anos de contribuição para se aposentar pelo teto do INSS, que é de R$ 5.531. Tem que haver uma convergência, políticos, juízes, promotores, claro que tem que ser uma coisa progressiva, para não haver descontinuidade nem quebra de eventuais direitos, mas todos têm que submeter uma regra de Previdência que seja justa, que seja moderna, que entenda que há uma mudança profunda na questão da longevidade. Para o consultor de orçamento da Câmara, Leonardo Rolim, que participou do debate, a reforma da Previdência também vai ter outro efeito, reduzir o saldo negativo nas contas do sistema. Essa PEC iguala para todos e isso é muito importante. Além disso, a PEC traz uma série de medidas que vão trazer mais responsabilidade fiscal para a Previdência dos regimes próprios, evitando que no futuro nós tenhamos problemas como estamos tendo hoje, principalmente nos estados. O horário de verão termina a zero hora deste domingo, dia 19. E quem vai viajar de avião tem que ficar atento. Os detalhes com a repórter Beatriz Amidem. Moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem atrasar os relógios em uma hora. E para quem vai viajar de avião, a ANAC faz um alerta. É preciso estar atento ao horário impresso no bilhete da passagem. Ele segue a hora local. O passageiro que tiver qualquer dúvida deve entrar em contato com a companhia aérea. A ANAC disponibiliza um serviço de atendimento 24 horas pelo telefone 163 ou pelo site da agência em www.anac.gov.br. De Brasília, Beatriz Amidem. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri